Olá, gente! Vamos continuar a jogatina. A gente acabou de... Meu Deus, os caras ficam... A gente acabou de cair... O que é isso? Águas rasas moderadas? O que seria moderada? A dificuldade? Pressione para pegar caranguejo. Estou todo o índice do lançar que você curar diferente recurso. Coletar recurso fundamental para o seu progresso e sobrevivência. Olha, olha! Olha, olha, olha! Romelo! Romelo, caranguejo. Ah! Dá para eu fazer? Como é que eu faço? Eu sei que dá para eu fazer, mas como é que eu faço? Usar? Não, não quero usar. Quero fazer. O que é isso aqui? O pior é que esse jogo não tem mapa, né? Esse é daqueles jogos que não tem mapa. Ah, tem um tio ali, olha. Hum, vem na mão. Sou ridículo. Tá morto. Tá bom, tio. Eu sei que você quer alguma coisa. O que é isso aqui? Preciso de shovel. Tava escrito em inglês? Preciso de shovel. Ih, capitão, não foi mal. Eu nunca vou fazer para o sacramento. De aqui, essa costa está correndo. O raisin. O raisin. Tá rindo. Vai rindo mesmo. Tá morrendo. O raisin. Você pode sentir-lhe, padre? Vamos lá no mar. Pressione para mais informação. O capitão do navio me disse para ir até a cidade de Sacramento, mas avisou que alguns sacriadores do grupo que atacou o navio podem estar à espreita mais adiante. Mostrar o mapa. Tem mapa. Espera aqui. Mapa. Olha que mapa bonitinho. Status da área moderada. Eu estou com medo. O mapa revela o caminho que você trilhou pela ínsula. No entanto, como o mundo está em constante mudança, esse caminho desaparecerá com o tempo. O quê? Revisite essas regiões cobertas para descobrir novos perigos e tesouros. Ah, que legal. Então, assim, ele vai ficar mudando e mudando as coisas conforme o tempo vai passando? É isso? É isso mesmo? Ah, eu posso extrair minério com uma picareta. Ah, precisa de piquex. Ah, eu posso extrair minério com uma picareta. Ah, eu tenho uma maçãzinha. Ah, eu tenho uma maçãzinha. O quê que tem aqui? Olha! Fragmenta ardente de origem desconhecida. Porção de experiência pequena. Consegue instantaneamente 50 de experiência. Ah, isso aqui é para escrever. Tirei meu chapéu para informar ao taverneiro e ranzinza de que não precisaria dos serviços dela. Não havia vindo a sacra pelas comodidades. Nada de cerveço gelado ou cama quente para mim. Eu vim em busca de cravar os meus dentes na natureza selvagem. Curioso para ver se ela morderia de volta. Ruínas antigas lhes apontavam, despontavam. Aves desconhecidas chamavam umas às outras. O sol se punha ao marcinério. E? Levantei minha bagagem e parti pelos portões de sacramento. De aventuras selvagens por Selling Wroth. Ok. Espera. Dá para usar ali para pegar instantaneamente. Passei de level. Que delícia. Mano. Assim. Eu não pesquisei. Mas eu gosto muito de jogar de mago. Será que tem opção? Parece que não. Não sei. Olha. Tem fé. Deixa eu ver. Ele aparece aqui. Ele dá? Isso não fica em introspecção. Ah, ok. Faith. Ele está traduzido, mas não está, tá? Increase a sua fé. As armas que escalam com a fé. Recebam um atributo de bonus. Ah! Ah! E é igual ao Dark Souls e Elder Ring. Tem algumas armas que escalam com um certo toque. Ah! As armas que escalam com inteligência. Recebam um atributo de bonus. E agora? Ah! 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 Meio de peso! Ah! Ah! Olha! Dá pra derrubar os inimigos se eu tiver Pesado o suficiente. Mano, vou te falar. Gil do Vigor Ataques Porque é o número de ataques O número de rolamento É tudo no Vigor Vida pra eu poder apanhar mais E agora? Eu tô pensando, por enquanto Em botar limite de peso Por quê? Pra eu poder, além de carregar mais Eu não sei quais armas Que eu tenho ainda Então eu tô upando Ali ó, você ganha o nível, cada nível Dez pontos Eu tô upando coisas que eu sei que eu vou usar Independente de qual arma eu escolher depois Entende? Vida, Vigor Vecido de Juta Ah, um recurso É pra cá mesmo que tem que ir? Não sei, não dá pra saber Pra que lado que é Machado, você adquiriu uma ferramenta Pra criar armaduras Não dá pra ocupar Não dá pra desequipar Isso aqui é o quê? Cortar árvores Ele não aparece como... Que legal Ele não aparece ali Ela é uma ferramenta, né? Ô, 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 ô Calma Pronto, agora é pronto Dá pra subir aqui? Dá Ô, dá pra cortar essa árvore, não dá? Badeira de Pinheiro Eu fiquei sabendo, não sei se é verdade Que tem durabilidade As coisas Se for verdade Eu vou ficar muito Porque um dos minutos Pelo qual eu não gosto de jogar Aquele jogo Eu não gosto de jogar Deus of the Kingdom E coisas assim É porque as armas quebram O que que é isso aqui? Ah, dá pra que eu... Dá pra matar essa árvore aqui também Por que que eu estou fazendo isso? Não faço ideia Mas talvez esses Pinheiros ajudem pra alguma coisa Tá vendo por que que eu já aumentei o meu negócio de... De limite De peso Essas madeiras tudo vão me fazer ficar pesada Ou não? Será que elas não contam? Deixa eu até olhar Elas contam pro peso? Não sei, ó Eu tô ágil ainda Não sei Eu vou olhar Deixa eu pegar aqui, ó Vou tentar derrubar essa árvore aqui Eu vou olhar pra ver se aumenta Se aumentar Então eu vou ter que aumentar meu limite de peso Porque eu sou daquele que eu fico guardando item, cara Adoro guardar item Parece que não aumentou, não Mano, pior que tinha uma... Mano, pior que tinha uma... A peça tá caindo Falei o meu... O meu... O seu da Xuxa tá pedindo arrego É... Eu não tô gostando dessa água verde aí, não Tô gostando nem um pouco dessa água Uma água verde Já tem coisa brilhando ali, não tem? Ah, eu vou agora pagar pra cada um Com licença Eu vou lá pra aquele lugar Porque tinha uma ponte do lado do capital Eu vou pra lá Eu aí Tem uma ponte ali, ó Vou pra lá Tá doido Eu poderia cortar essas árvores? Poderia cortar essas árvores Pra quê? Tem coisa aqui? Ah! Ah, é dinheiro Só Oh, meu Deus Não, 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 não Eu odeio, odeio, odeio Mar aberto Eu odeio mar aberto Eu odeio mar aberto Eu odeio nadar em jogos Parece essa Isso aqui Opa Ah, meu colega de trabalho Agora Agora a coisa mudou de figura É na mão Eu tava dando mais dano neles Na mão Mesmo Com essas porra Dessas lâminas Capacete Mano Pera aí Ah, arranjar o que fazer Não, 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 não Isso aqui Ela dá 25 de De Defesa Mas aumenta 30 Faça de peso Controla a esquiva E você executa A ágil E o ágil Ágil, normal e pesado Olha O pesado Dá pra desestabilizar Dê-me pelo peso total De seus itens equipados Mais o limite de peso Ah, é só os equipados Ah, é por isso que eu não vou equipar aquilo não Dá licença Você pode preparar a refeição E nas fogueiras Usando recursos coletados Cada refeição tem efeito diferente Você vai recuperar a vida Mas eu te conto Não, não, não Fiquei sempre de olho na receita Pra cozinhar coisas de variedade Variedade Deve ter receita aqui dentro É comida Vamos fazer sopa de cogumelo Tô ali Vou fazer o máximo Pronto De cinco cogumelo Posso descer Tem como subir pra ali Tem como subir ou descer Massazinha Caranguejinho E dinheirinho O que é isso aqui? Ué O rolou, rapaz Ah, ele fica segurando Ah Gaste o foco que você obteve Liberando as runas das suas armas Runas são poderosos Ataques especiais exclusivos De cada arma Prepare uma arma Para executar sozinhas Preparar arma de runa O que? Oi, desculpa Não entendi Não entendi o que ele falou Não entendi Ah, tem uma runa ali Por isso que eu posso aumentar meu foco O que é isso aqui? Fragmento de arma Minera de cobre E dinheiro O que é isso aqui? Vai entrar? Não, é pra se escorar Mano, tá escuro Esse jogo Dá pra aumentar o gama? Não tô conseguindo enxergar Porra nenhuma É percepção Brilho Deixa eu dar uma aumentadinha aqui No brilho de gente Desculpa Isso aqui pode parecer Brilhante demais É porque eu sou cego Eu sou muito, muito cego Então Se eu não aumentar O brilho Aumenta o contraste Sai mais Parecer muito cinza Ó, ó, ó Ó, ó Então eu acho que não era o brilho Que eu tinha que aumentar não Era o contraste Deixa eu diminuir o brilho Não Dá uma aumentada no brilho sim Gente, me desculpa Mas eu não tava conseguindo enxergar Eu não tava conseguindo enxergar É escuro esse jogo O que? Ah, eu tava escrito ali pra se escorar Enquanto aqui pra baixo Se está Meu Deus O ataque Ô, meu Deus O ataque, mona Tem um inimigo ali Opa Armadura Isso que eu precisava Eu não Acho que vou passar do limite É isso? É Passei do limite Dá pra diminuir ali, ó Mas Pô, gente Pano de torso Tudo mais Mano Desculpa Mas eu tava precisado Tudo bem que eu tô mais pesado agora Porra Ué Para de pesca Preciso de uma pá Para equipar Pera, 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 pera Eu posso equipar Pesca Opa Esse aqui tem mais Olha Que loucura Pressione Y para pescar Peguei uma carpa Sabe o que isso pode ser? Eu vou acabar podendo usar Tem um baú ali em cima Eu vou poder usar lá na fogueirinha Olha Que delícia E correr Não toma Não gasta O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? O que que é isso? O que que é esse troço azul? Em singular Concede instatoriamente Sem de foco O que é isso aqui? Ah, requisitos Inteligência e destreza Eu não tenho Mas ela só aumenta dois Não, eu não quero isso não Tem como eu pular aqui? Aham O que é isso aqui? Sussurros Você pode descansar e salvar o seu progresso Nos sussurros de serinho Se a morte te encontrar Você sofrerá uma perda de durabilidade Mas você gerar no último sussurro visitado É bom Dá aquela salvada múltipla Porque vai que não salvou, né? Muito obrigado Carpa crua Ah, mas eu já tinha Tem outra aqui Diário de novo Ah, mano Desculpa aí, mano Muito texto me deu sede Tem coisa aqui pra cima? Tem Surdículo Ah Carne mal cortada Mico, pra onde que eu tô indo, amigo? Eu não sei nem pra onde que eu tô indo O que que eu tô fazendo Eu não consigo enxergar Tá tudo Eu já mexi Hum Interessante Eu já mexi Tá pra pular Pula Isso Eu já mexi na iluminação Mas mesmo assim Tá difícil enxergar Olha Sem cair Quero pegar esse geló que for O que que é isso aqui? Pua, três dinheiros? É isso mesmo? Será que tem dano de queda? Não quero testar É... Ele tá doido pra que eu pule pra morrer, né? Vamos lá Vamos tentar dar um dano Dar um não nele Toma Sai Que isso? A habilidade da criança? Shhh Tô falando isso porque ela pula agora Eu não sei nem Esse era aquele tipo de jogo Que a gente não sabe pra que lado a gente tá indo Se tá indo pro lado certo Você tá indo pra lado errado Eu odeio jogo assim Eu odeio jogo assim Meu Deus do céu Eu odeio jogo mundo aberto Aprimorar Aprimorar Olha Pelo que ele tinha falado no tutorial É só se eu equipar Então Com licença Ah, eu não consigo Tem que liberar ele em cima Então Vamos lá Com licença Com licença Hum Hum Oh Caralho Preciso escorar Preciso escorar Preciso escorar Preciso escorar Preciso escorar Mexe Preciso escorar Olha Olha ali Tem ali Dá pra fazer, né Fazer mais coisa Caralho Um monte de coisa Pouco eu posso fazer Mas eu só vou fazer isso aqui Fazer comidinha Com licença Pera aí Acho que era melhor Ir por cima Ou por baixo Não sei mais Dá pra andar aqui Dá Dá Oi Bomba de estilhaço Bomba de estilhaço Você pode trocar o item Rápido Curte Pagar mais bombinha Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Vou me afogar Vou me afogar Quando você morre Se tiver sido usado Você vai ter o último Que ativou Perda de durabilidade Noventa e cinco Noventa e cinco Noventa e quatro Setenta e seis Ó Que depois que eu vi Pra onde que era pra ir Já era Por isso que eu odeio Nado em jogo Vou nem tentar Pular pra aquele lado Não Foda-se Olha que os inimigos Voltam Ó Ó Morreu Eu não consegui dar algo Toma-lhe, Perry Que delícia Toma-lhe, Perry Opa Dá uma comidinha Ah, ter beijo Com licença Calça de bandido viajante Vou ficar pesadíssimo? Vou ficar pesadíssimo Ih, não Mesmo peso Peso continua Oh, que delícia Muito obrigado, meu senhor Obrigado, perfeito Conseguei Ó, mais bom meu negócio Beleza Olha, tem um negócio ali Mas como é que eu posso chegar ali? Opa Opa Tem como eu subir Eu tô com medo de correr Apesar de correr Não 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 acabar com a minha estamina Eu tenho medo de correr E alertar inimigos Não tem ninguém aqui Tinha ele ali Ele vai voltar Tá Deixa ele voltar Vai quando ele voltar Tudo bom Ele tá voltando Ele tá voltando Ele tá voltando Ele tá voltando Não vale pra cá, não Puta que pariu Opa Não gostei, hein? Não gostei, hein? Toma esse Seus filhos da puta Que outra Que outra Que outra Dico Atirando Dois contra um Vocês não sabem Como é que funciona? Arbatalha Não pode Arbatalha Tudo Ah, dá pra descer aqui Tá Desce aqui E eu não sei se dá pra descer Chave do armazém Dá pra me escurar aqui? Dá Dá pra passar? Ai, que delícia Ali é o lugar que eu fui Olha Filtar a escada Tá Filtar o lugar que eu morri O que é isso aqui? Ah, tem que tomar Um mapa Um diário Que eu não vou ler Desculpa, gente Eu sei que tem uma historinha Eu sei que tem Tá, peraí Equilíbrio? Concede um adicional Dez Ah, 60 segundos Tá Qual vai me ocorrer através Do Magpulter Os links Serguia à esquerda E à direita Puxilência Via apodrecida Sua mente Essa coisa Isso aí Tá bom Falou tudo Tô indo pro lado Certo Não faço ideia Mas eu não tô gostando Dessas armas Que eu tô mesmo Elas tão dando Dois, três, quatro De dano Porra Então Eu queria só Uma armazinha Mais legalzinha Mesmo que Mesmo que o meu dano Meu dano não Mesmo que meu Uma parada Ficasse mais Uma picareta Nós vamos trabalhando Noite e dia Sem parar Vamos lá Fica lá Fica lá É a nossa distração Só Só nas picaretais Hein, olha Minério de cobre Lasca este carvão Oi, desculpa Ele não tá dando Arrolamento A melhor coisa que eu fiz Foi aumentar o meu vigor A melhor coisa que eu fiz Foi aumentar o meu vigor Preciso de uma chave Para a ponte do oeste Dá pra subir? Dá pra subir? Dá Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Senhor Não faz isso comigo, não Vamos querer? Vamos querer? Aqui 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 Muito obrigado Tecido de juta Junta tudo E joga fora Tem mais coisa Pra esquerda? Meu filho Eu não tô conseguindo Enxergar nada Tudo escuro Tudo Olha E eu ainda falei Que esse gráfico O gráfico Ou a iluminação Tava me chamando a atenção Realmente É lindo Esse azul Maravilhoso Lindo É uma Putaria Pra poder conseguir enxergar Que isso aqui Que que é isso? Deixa eu tentar pular Não, parece que não tem Dando queda, não Eu sei Meu filho Eu tô indo Tô indo Vamos lá Aproveitar que eu salvei E vamos parar por aqui Por hoje Ok E aí a gente continua Na próxima Tchau, tchau Tchau Um Tchau